Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy M30 é um smartphone 4G dual chip, com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Asus Zenfone MacShot também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M30 tem tela infinita de 6,4 polegadas, o HD+, e a câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do MacShot, temos display infinito de 6,2 polegadas Full HD+, e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora na parte traseira do M30 vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla, de 13, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do MacShot também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla, de 12, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M30 chega de fábrica com o sistema Android 8.1 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o MacShot vem com Android 8.0 e processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o M30 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o MacShot conta com bateria 4000 e armazenamento de 32 ou 64 GB, expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do M30 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 123 graus na câmera traseira. E os destaques finais do MacShot são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com inteligência artificial. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.